Oi, pessoal, tudo bem? De volta 2016 com vocês. Hoje eu vim, olha a situação do cabelo, tá de trança, por quê? Esse vídeo que eu vou fazer pra vocês vai ser ensinando o quê? Penteado, tá? Vou ensinar três penteados pra vocês, pra quem tem salão, tem muita gente que tem salão profissional da beleza, tá? E tá me acompanhando no canal. Então, vou ensinar três penteados pra vocês aprenderem no salão de vocês. Não é difícil, gente, é só vocês vão elaborando, tá? Eu vou dar um truque pra vocês, vou mostrar como que faz, e aí cada um usa a sua habilidade diferente, mas vocês vão ver que vai ficar bem legal, tá? Vou tentar fazer um vídeo não muito comprido, porque eu vou ensinar três penteados, mas que eles são fáceis, tá? Sem usar o babyliss, vocês não vão usar a chapinha, a não ser que a cliente tenha o cabelo enrolado, tá? Enfim, vou ensinar pra vocês, e aí vocês pegam um pouquinho desses três penteados pra se aprimorar mais no salão de vocês, tá? Três dicas de três penteados, serve pra noivas, madrinhas, noivas que vai usar aqueles véu, assim, fica bem legal o primeiro penteado. É só elaborar, gente, vocês vão ver que vai ficar bem legal, tá bom? Tô começando o ano, espero que eu já tô chegando quase em três mil, graças a vocês que estão me acompanhando, assistindo meus vídeos. E vou ensinar muita coisa pra vocês esse ano, quem tem salão de beleza, pra mulherada, enfim, tá, meninas? Vou ensinar mesmo, vou dar dica mesmo pra vocês. Pra quem tem salão, vai aprender a fazer em suas clientes, que às vezes fica meio perdida, tá? E pra quem não tem salão, mulherada, que tá me acompanhando, que são muitas, mais ou menos na minha faixa etária, vocês vão aprender a fazer em casa também, se vocês conseguirem. Se não, vocês falam, ó, vê esse penteado lá no canal da Paula, dá uma olhadinha aqui pra vocês verem. Não fica difícil, às vezes a cabeleireira vai pedir até menos pra vocês o penteado no preço, tá bom? E fica lindo, vocês vão ver, sabendo elaborar uma boa maquiagem, vai ficar muito bonito. Então é isso, pessoal, espero que vocês gostem desse vídeo, tá? Dá um gostei já pra mim ajudar a continuar o ano, começar o ano, na verdade, tá? Esse é o primeiro vídeo do ano, meninas. E se inscreve no canal, se você não é inscrito ainda, e continua me acompanhando, tá bom? Eu vou trazer vários truques, várias dicas pra vocês, tá bom? Me acompanhe lá no arroba cacaipaula, que é o meu Instagram, tá? Lá vocês vão ver unhas, que eu posto lá diferente, um pouquinho mais de mim também, vocês vão acompanhar, tá bom? E tem o comopidadabeleza.com, que é o blog, tá? Tava meio esquecidinho, mas eu também tô postando lá também. Me cassem aí nas redes sociais que vocês vão me achar, tá bom? No Facebook, Instagram, tá bom? Um super mega beijo pra vocês, fiquem com Deus e aproveitem essas dicas, tá meninas? Super mega beijo e tchau! Maria Trancinha. Vocês vão ver que com essas duas tranças eu consegui fazer uma coisa bem legal. Oi, pessoal, vamos lá? Um rabo de cavalo normal, como eu já mostrei pra vocês, vocês vão colocar o dedinho lá no centro da cabeça, acima, e vão segurar ele firme lá e começar a colocar os grampos. Vocês coloquem os grampos, ó lá de perfil, dá pra vocês verem, até vocês sentirem que o lado tá firme. Quando tiver um lado firme, vocês vão colocar do outro lado. Sentiu que tá firme? A gente vai trabalhar agora aquele restinho que sobrou lá, o rabinho de cavalo, esse mesmo. Vamos lá? Vamos fazer o acabamento do coque? Perceba que eu já puxo, já dá um bom acabamento aí. Bem legal. Mas e aquele rabinho que sobrou lá atrás? Vamos lá trabalhar com ele? Vamos. Vamos pentear. Separar em dois. Duas partes. E vamos fazer o acabamento, tá? Vamos fazer o acabamento desse coque. Olha como já fica lindo. Vamos puxar. Coloca um grampinho. Vocês sempre coloquem um grampinho encaixado pra dentro, tá? Pra não aparecer tanto. Vamos lá. Colocar outro grampo. E o coque está quase pronto. A gente vai arrumando de um lado. Onde vocês sentirem que tá solto, vocês vão colocando o grampo e encaixando. Vamos ver a finalização. Essa é a finalização do coque. Vocês coloquem algum detalhe no penteado. Esse coque serve até pra noivas, tá? Madrinhas. É um coque clássico, na verdade, esse. Mas bem fácil. Dá pra tá fazendo em casa. E pra quem tem salão, ó. Vocês já aprenderam. Lindo. Vamos agora para o segundo penteado. Esse foi o primeiro. Segundo penteado. O mesmo rabinho. O famoso rabo de cavalo das mulheres. A gente vai fazer duas tranças. Dividir em duas partes. E vamos fazer a famosa trancinha, tá? Vocês vão trançar. E no final, vocês vão colocar o quê? Aquelas liguinhas bem pequenininhas. Que normalmente criança usa. Vão colocar no final da trança. Que é pra segurar a trança. O outro lado, a mesma coisa. Vamos soltar a trança. Deixar elas mais soltas. Como que ela já fica bem mais bonita. Soltou. Vamos fazer a mesma coisa desse lado. Agora a gente vai girando. Até trazer essa trança aqui no início do rabo de cavalo. E aí, agora é a nossa habilidade. Vamos abrir nessa trança. Olha lá. Perceba que eu vou formando o coque. Do outro lado, a mesma coisa. Trancei. E vou colocando o grampinho. E olha que eu não estou vendo. Vocês vão caprichar bem mais. Porque vocês vão estar vendo, tá? Quando você estiver fazendo nas clientes. Vai ficar bem mais lindo. Mas vocês já vão ver como vai ficar. Show de bola. Perceba que com os dedos mesmo eu vou sentindo o coque. E vou arrumando. Vamos colocar um detalhe no penteado. Mais um detalhe. Solta um pouquinho na frente. E coque pronto. Rápido, né? E ficou lindo, meninas. Bem despojado já. Esse. Esse também ficou bem bonito. A parte de baixo. A parte de cima. Vocês coloquem sempre um detalhe. Pode ser uma flor, uma rosa, alguma coisa. Esse foi o segundo. Vamos para o terceiro e último penteado. Vamos para a famosinha trança. Aquela famosa trança embutida. E repartir no meio. No meio não, de lado. E começa a fazer a trancinha embutida, tá? Estou fazendo desse lado. Pegando a parte da frente. Mais ou menos até o finalzinho da orelha. E fiz a primeira trança. Do lado esquerdo. Vou prender com a famosa borrachinha. Que eu uso na carina. Vamos começar o outro lado. Lateral. A gente já começa já um pouco mais lá de trás. Essa trança. Esse aí, menina. Desculpa, mas não vai dar muito para vocês verem, tá? Mas é uma trança embutida. Da mesma forma do outro lado. Eu vou fazendo. Só que eu trabalho mais cabelo esse lado. Porque eu pego toda a parte de trás. Pego o 13 no início. E depois eu vou pegando um e formando o 13. E assim eu vou embutindo, tá? Eu vou tentar comprar uma cabecinha de boneca. Porque aí eu faço os penteados. Fica mais fácil. Passo a passo para vocês, tá? Prometo que esse ano ela sai. Vamos ter uma série aqui de penteados também. Tá, fiz a trança. Estou enrolando igual um caracol desse lado. E formando também com os dedos, tá? Subi ela e trança igual um caracol. Já não fiz tanto um colo aqui para cima. A outra eu também soltei. E estou fazendo o caracol nela lá atrás. Eu não estou nem vendo, meninas. Caracol. E vou colocando os grampinhos e formando. Vocês soltem ela bem solta, tá? Na casa de vocês ou no salão. A cliente que ela vai ficar bem mais bonita. E aí vocês vão usando a habilidade de vocês, ó. Essa ficou um lateral, um penteado diferente. Vocês vão colocando um grampinho e vão arrumando. Então é isso, pessoal. Ó, a dica de hoje. Olha como ficou linda também. Vocês escondem mais os grampos. Eu não consegui esconder tanto aí porque estava bem atrás. Mas vocês escondam mais porque dá para fazer isso. Espero que vocês tenham gostado. Super mega beijo. E estamos começando o ano. Tchau. Se inscrevam no canal. Beijos.